Olá pessoal, Slack Jeff, vamos falar um pouquinho de sudo hoje, também su, um pouquinho da minha história com ele Porque o pessoal sempre pergunta, pô, por que tu não usa sudo, por que tu não gosta de usar sudo Por que tu não recomenda para um usuário final, então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje nesse vídeo Mais como um vlogzinho Bom pessoal, o su, para quem não sabe, a gente faz a troca de usuário, normalmente a gente se loga como root Então o su significa street user, trocar de usuário Então a gente está lá no nosso terminal bonitinho, deixa eu abrir um terminal aqui rapidão Essa mini fonde aqui, então a gente está lá Então o suzinho traço aqui, ele vai trocar automaticamente para quem? Para o root Então você vai ter acesso ao root, então você vai lá, faz o que você quer fazer E aí se desloga e volta para o seu usuário comum Mas claro, você pode usar um outro usuário, por exemplo, su, jefão Se eu tivesse esse usuário, ou sei lá, um serviço seu aí Como por exemplo, Gofernicos, que é um serviço aí Se eu tivesse esse usuário aí que roda algum serviço, poderia trocar para ele para fazer alguma manutenção Então o su significa street user, trocar de usuário E temos o sudo, que a gente usa na frente de alguns comandos Por exemplo, sudo, slack, pkg, no meu caso, update, ou apt, update, etc Ele vai pedir a senha do meu usuário comum e vai executar um comando com o usuário administrativo Por que eu não recomendo? Então ele executou aqui, coisa que o meu usuário comum não teria acesso Eu preciso de root para ter acesso Então o sudo é aquele óculos que eu sempre falo do poder Ele te dá um óculos do poder temporário e depois tira Para o usuário comum eu não recomendo Eu quero que você assista até o final para comentar alguma coisa Eu não recomendo para o usuário comum Porque a senha do usuário comum normalmente é mais fraca que a senha do root em si Então para se logar como root normalmente a gente vai ter uma senha mais complexa E o usuário comum, por exemplo, o usuário slack de F Normalmente as pessoas usam senhas fracas Então quando você usa um sudo para fazer algo administrativo Você vai estar usando ali com o seu usuário comum Onde normalmente vai ter uma senha bastante fraca Por isso que eu não indico para o usuário comum Mas assim, no servidor isso aqui é muito importante E eu já vou falar o porquê Quando eu iniciei a minha jornada trabalhando como Cisádio Administrador de sistemas Linux, Nix em geral A gente utilizava, nas primeiras empresas que eu trabalhei A gente utilizava somente Su Então como funcionava? A gente tinha lá um grupinho Vamos pôr aí três administradores de sistemas Num servidor pequeno Normalmente um em cada horário Eu tinha, sei lá, dois trabalhando no mesmo horário Eu e mais um, etc Então o nosso supervisor ele tinha a senha do sul E ele disponibilizava para a gente Quando a gente precisava ter acesso ao root Então ele ia lá Você botava lá Antigamente não tinha o traço aqui Ele ia lá Ele botava a senha, né? A senha do root Pá, logava no servidor E a gente fazia o que precisava Mas aí tinha um problema muito grave aqui Tá Toma uma aguinha Qual era o problema? Eu consigo ver Ah, aqui dá para bater o horário e tal Mas eu consigo ver quem logou Então por exemplo O usuário Jefferson Funcionário Jefferson Se logou como root No horário X Eu consigo ver isso lá em outs Vamos botar um les em barravar Log outs aqui Não, na verdade é security Aqui eu consigo ter acesso A tudo que foi feito Principalmente por exemplo Não os comandos executados Mas por exemplo Às 10h27 da noite Tá O foi autorizado ali Aqui deu um Deu um file ad Mas foi autorizado aqui O Slack Jeff Para se logar como root Né Aqui o sul foi Foi mal sucedido E aqui foi bem sucedido Às 10h28 da noite Então eu sei que Às 10h28 da noite O usuário Isaac Jeff Se logou como root E a sessão foi aberta Aqui na verdade 10h28 e 24 Tá Mais para baixo Vai ter como closed ali também Então quando eu fechar isso aqui Ele vai dar como closed ali Então eu vou acessar de volta E ele vai dar como closed Foi fechada essa sessão Tá Cadê Tá aqui Opened E vai ter o closed Por aqui Então eu abri aqui de volta 10h29 E antes disso Cadê o closed Aqui ó Session closed Então o root saiu Só que assim Eu posso me logar Com mais de uma pessoa Então se eu tivesse duas pessoas ali Tá trabalhando junto É em conjunto ali E ele forcesse a senha Para as duas pessoas As duas pessoas Ia estar acessando o root Ia ter esse log indicando Tá Que ambos se logaram Mas foi feita uma cagada ali É Como eu vou saber Quem foi que fez isso Né Como eu vou saber Que foi o Jefferson Ou o Pedrinho Qual que foi que fez a cagada Beleza Eu sei como O root ali Eu tenho várias formas Tipo o Rist De ver o que foi feito E tal E outras formas também Tá Mas quem foi que fez Foi o Jefferson Ou foi o Pedrinho Né É por isso que lá Por 2008 Um pouquinho mais pra frente Em 2010 Eu trabalhei numa empresa Que aí utilizava sudo Então Cada um tinha uma funcionalidade Ah o Jefferson Pode atualizar o sistema Pode executar Os processos aqui Gerais Pode adicionar um usuário Pode remover Pode trabalhar com o Apache Ah o Pedrinho Ele pode fazer isso Isso e aquilo Então com o sudo A gente tem mais controle A gente consegue botar em grupos É Cada pessoa Olha Ah a pessoa só do RH A pessoa pode acessar isso Isso e aquilo É a pessoa A pessoa que vai trabalhar Só com a parte da web Claro que hoje tudo Hoje a gente faz tudo né Mas se fosse assim Categoria A gente consegue categorizar Com o sudo Entendeu Inclusive Dá pra pôr um log Que eu tenho aqui Inclusive pra mostrar Vou botar um les lá Var log Sudo ponto log Com isso Eu consigo saber O que foi feito Então o usuário slack de F Tá Opa aqui Tá É Aqui ele não tava no sudors Mas eu vou botar mais pra baixo O usuário slack de F Às 19h11 da noite Tá Do dia 10 de junho É Ele fez aí Ele executou um comando Que foi o nano Lá em Barra var Log Sudo ponto log Tá vendo ó Então aqui foi em secure Ele executou de volta Aqui O que vocês viram Inclusive Às 10h26 33 Foi executado Slack pkg update Né É Aqui deu um ls Às Às 19h11 27 Usuário slack de F Né Ele acessou Como root lá Temporário Executou o comando ls Lá no diretório root Então aqui eu tenho um controle Melhor de log Entendem Então por isso Que o sudo é muito importante Utilizar Em servidores Porque a gente tem um controle melhor A gente vai ter um controle bem melhor Inclusive O usuário Usuário que trabalha na empresa O meu usuário de empresa Empresarial Vai ser Vai ter uma senha forte Usuário comum Né Não vai ser tipo No ambiente aqui Que eu tô em casa E tal Vai ser uma senha mais fraca Mas lá no No ambiente de trabalho Vai ser uma senha mais forte E tem outros métodos De autenticação também Inclusive até com chave E pá Vá Tá Tomando uma cervejinha Sem álcool aqui Pra nós Sexta-feira Então é isso galera A gente tem um controle melhor Com o sudo aqui Fora outros benefícios Na parte do servidor A gente consegue ter um controle Se alguém fazer uma cagada Porra Quem fez a cagada Porra Vamos ver aqui no log Porra Foi Ah Deu um R Sem querer Vamos botar uma coisa Ah Pegou Apagou Tabelas do banco de dados Pô Foi o Pedrinho aqui No horário dele Porra Naquele horário Ele não tá trabalhando Então quem acessou Entendeu Então a gente consegue Ter um controle melhor Sobre isso Com o sudo Já o sudo A gente consegue Ter um controle Mas É É um controle Meio Complicado Né Tipo assim Pro padrão Aqui eu consigo ver Como eu falei pra vocês O jefe Acessou lá Né Ele logou como root No root Foi feito uma cagada Né Se mais uma pessoa Tiver acesso Quem foi que fez Entenderam Então eu não sou Contra sudo Deixo isso bem claro Eu não sou Contra sudo Mas Na parte de Usuário final Trabalhar em casa Só tem eu Eu prefiro usar Já o su Então eu prefiro Que a pessoa até aprenda A usar o root Já Fazer uma cagada Foi parte da vida Cara Né Todo mundo quebra Sistema Quem nunca quebrou O sistema Foi parte da vida Tá É O sudo Deixa pra usar Mais no meio Empresarial Ou se você Quer aprender Mais sobre Também Né Até na própria LPI Cai sobre isso Então é interessante Aprender sudo Nessa questão E o Doas Lá Então eu tenho Doas Também Só que o Doas Vem do lado Dos BSDs Ele é mais leve Que o sudo Só que eu não vejo Grandes servidores Implementando Por enquanto Cara Só se trabalhar Com BSDs Mas eu não vi Grandes empresas Implementando O Doas Se você viu Bota aí no comentário Inclusive Então é isso Minha birra com o sudo É mais na questão Do usuário final E não na parte Do servidor Servidor é necessário Dá pra fazer Muita coisa bacana Beleza pessoal Vlogzinho pra vocês De sexta-feira Trocar uma ideia Não esqueça Meus cursos Slackdjf.com.br Link na descrição Tem curso lá Pro 30 reais Pacote de curso Certificação no final Tem curso ao vivo Também Dá uma olhada lá Acessa lá Slackdjf.com.br Vai lá em meus cursos Tem coisa legal pra você lá Tá bom Um abração a todo mundo Boa sexta E até o próximo vídeo Fui